Fala família, fala minha galera, o dia hoje tá bastante chuvoso, e aqui como tem as árvores, faz muita zoada a chuva, aí eu pedi pra mamute fazer, gravar o áudio, então quando eu tiver, quando eu for fazer a resenha ali com o vovô de Vida Seca ligando, hoje é o dia de pagamento do dinheiro, correr atrás do dinheiro mano, quando eu chegar ali, e Vida Seca estiver falando com o véio, eu pedi pra mamute gravar o áudio dele no microfone, e eu posto aqui com o áudio dele já, se inscreve no canal, deixa teu like, e vamos embora, eu tô lendo todos os comentários aqui, mano é, tem uma resenha aí, que eu já comprei no mercado ali, tô só esperando chegar, que é uma capa de vampiro, mas vamos ver o que é que acontece, nem que eu faça um vídeo só, ou dois vídeos, eu não sei se dá pra fazer uma saga, vai deixando no comentário aí, como eu agiria se fosse uma saga, vocês sabem que aqui a gente conduz a história, muito, muito de verdade, com as sugestões de vocês, e eu só faço adaptar aqui, pra ver como é que vai ficar, vamos embora lá no vovô, ligação de Vida Seca, vou deixar o telefone lá escondido, em algum canto, vou dar uma tapeada pro véio, e vou fazer diferente, dessa vez eu vou deixar o telefone escondido dentro da casa, na casa, bora lá comigo galera, depois de um jeito de pegar, aqui é na tora, na tora, aquele velho bom dia né, Bom dia vovô E aí mané Fale véi Tá bom dia mané, tá fingando aí mané Não, eu tô Olha Véi Tô arretado aqui, não arretado não né, eu tô nervoso Como é que no dia de hoje, como é que no dia de hoje eu, 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 mas fale, 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 desculpe O que foi? Roubaram a besta de Dona Joana rapaz, a besta é boçuda Roubaram a besta Mas rapaz, não é foi mesmo Porra de besta vovô, tu sabe que dia é hoje pra gente tá falando em besta de Dona Joana, eu quero que Dona Joana e a besta dela vão se lascar, Dona Joana e a besta dela vão se lascar, hoje é o dia de pagar, porra de Vida Seca, eu preocupado com Vida Seca, em pagar dinheiro, e eu sou preocupado, vende desenho, quem vende desenho é safado porra, quem vende desenho pode pagar pra safado, vende desenho porra Eu tô nervoso porra, não tomei nem meu remédio, eu tô estressado vovô, estressado, eu quero pegar vovô, o senhor não caiu a ficha do senhor não vovô, o senhor pode estar com problemas mentais e eu não tenho, eu não tenho nada a ver com isso, o senhor, vovô, vocês serão o senhor vovô, o mundo desabando em cima de mim e tu vendo desenho porra, falando do rabo da besta de Dona Joana, eu quero que Dona Joana vá se lascar, ela e a besta dela porra, rapaz Tem que ter calma, tem que ter calma né mané Calma vovô, Vida Seca, é hoje o pagamento do homem, a gente não tem um real vovô Meu Deus do céu, rapaz, é isso que eu digo, o senhor trata a vida como uma criança vovô E eu vou fazer o que agora? Mané, tem que ter calma né, quando ele chegar aí, diga a ele que ele tem paciência, que quando a gente puder paga né Tá ficando doido vovô, ele tinha... Na verdade, na verdade, quem deve é você, mas como eu fiz aquele, aquela, aquela pornografia, conversando Vem, tem coisa que eu fico conversando... Tudo aqui sobra pra mim, vovô, já reparei uma coisa que tudo sobra, tudo que é de ruim, pepino grosso, tudo que é coisa grossa sobra pra mim Acho que tu tá vendo desenho, porra Tu tá vendo desenho A gente vai uma perreira desse de vida que vai acontecer hoje, já já o homem chega por aí Ou ele quer o dinheiro dele, o senhor vem desenho, aí fala da tamanca da égua Mas mané, mané, aquela, aquela besta de dona Jona, é uma besta, é uma besta, é de raça Comece ela, não foi? Acho que tu comeu essa besta Tu tá falando merda de dona Jona, vovô eu tô apergando Eu não tô comendo nem minha bebe, vou comendo a vida Vovô, eu tô falando sério, vovô, tô aperreado com esse dinheiro do homem, vovô Vovô, deixa eu falar com o senhor um negócio aqui O senhor tá achando, o senhor tá achando Que vida seca é brinca, é um menino ruim Ah, mané, 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 é você que arranja essas empresas Vovô, até hoje não acharam o avô dele, vovô Até hoje não acharam o avô dele, que era o maior carinho Brincava com ele de tudo, de street fight, de brincadeira de tudo, de mortal combate Parece... Será que ele matou o povo? Ele deu um fatality no avô dele Ele jogava tanto mortal... Deu o quê? Fatality Que porra é isso, mané? É um jogo que tem no mortal combate Sabe o que é o jogo mortal combate? Não, eu não conheço esse negócio não Ele deu um fatality no avô dele Ele era tão viciado no jogo mortal combate Vida seca Que o avô dele tava... tava... tava de manhã cedo Não fez uma vitamina pra ele Ele chegou perto do avô dele assim, deu um fatality Eu não vou dizer nem o que foi que ele fez E o que porra fez esse fatality? É o quê? É um golpe que tem no videogame que ele arranca a cabeça, tira braço, faz de tudo Até hoje machucaram o avô dele E ele gosta desse negócio, mané? Viciado, já zerou várias vezes, pô Vovô, o assunto não é esse não, vovô O assunto é que eu quero saber do dinheiro Ei! Tive uma ideia Agora eu preciso da sua ajuda Tá vendo que eu tô nervoso? Eu não tô em mim não, pô Eu tô nervoso, pô Relaxado, né, mané? Não pode a pessoa ficar... Eu vou pedir a Nandinho um dinheiro emprestado Aí eu pago... eu pego a Nandinho Nandinho, Nandinho, meu senhor? Delegado, rapaz, delegado É que ele não solta um peixe a favor do vento não, mané? E ele tá liso, mané, ele tá liso Nandinho liso, já vi esse delegado liso, vovô Olha, olha, Nandinho Vai, vai, vai Já vi esse delegado liso? Não existe não, vovô Mané, mané, mas ele não solta não, mané É pra ele dar, olha Sabe qual é o dinheiro que ele dá para os meninos dar o lanche? Hum Dá dinheiro para os meninos ir para o lanche na segunda e na sexta-feira Dois reais a cada um Os dois reais você não compra mais nada, né? O menino com quatorze anos pega dois contos de lanche É mesmo, vovô É uma pipoca, né? É pipoca E dá dois reais a menina Dois reais o menino, dois reais a menina E o que é que eles comem? É pipoca Só dá para uma pipoca Meu Deus, que vergonha, vovô É assim, mané, mané, é assim, mané Agora, agora, agora o senhor, o senhor Malson disse que era gigolou, gigolou tem dinheiro, vovô É, mané Acaba com essa conversa, mané E eu disse isso com o delegado, mané Não é porque ele é meu jeito que eu vou dizer coisa com ele não Eu posso falar com o Elon Musk É para ver se eu consigo recuperar o áudio aqui Que eu escutei o senhor chamando e ele desrigolou Eu vou falar com o Elon Musk Não não não, mané, 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 não Não, 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 não Não, não, o senhor vai recuperar Ei, mané, mané, mané O senhor sabe que esse meu amigo conhece Toda vez que o senhor falar uma coisa e não se lembrar Eu vou procurar nos áudios do outro Mané, mané, tudo isso a gente, né, mané Não precisa Na mão eu vou, mostro para Nandinho. Mané, 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 não fala nada com o Nandinho. Serginho, Serginho, Serginho. Serginho agora trocou de carro. Serginho agora botou... Botou, botou agora uma coberta na piscina. Está gastando dinheiro, vovô. Está gastando dinheiro, Serginho. Está lixo, está lixo, está lixo. Está lixo, Mané, Mané. Ninguém tem dinheiro não, Mané. Mané, Mané. Ué, uma solução boa. Já sei, já sei. Espera aí, calma. Calma. Calma, o teu terreno de Itamaracá. A gente vende até para posto de gasolina. Vamos rápido. Mané, 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 Mané. Olha, não adianta não, que esse pessoal, papapá, papapá, eles compram, mas quando eles compram, eles têm um negócio de um processo, de não sei o quê, isso vai sair esse dinheiro daqui a seis, sete e oito meses. E por que o senhor disse assim, Mané, pega essa porra que eu tenho dinheiro, Mané, para pagar eu vendo um terreno meu que vale meio milhão. Nervoso, né, Mané? Nervoso, querendo se sair daquele negócio. Eu nem me lembro mesmo, mas já que você gravou, tem no gravador, foi eu mesmo. Eu não posso nem dizer que não foi, não, 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 não. Não tem nenhum filho teu que possa dar uma parte, a gente vai pegando um pouquinho em pouquinho, pô. Vai pegando. Eu posso, eu posso, o que eu posso fazer? Já sei, vovô, o FGTS da ré, a aposentadoria dela, pegar uma parte do FGTS. Sei não, sei não, é pouca coisa, é pouca coisa, é pouca coisa, Mané. Já sei, eu tenho outra ideia. Agora aí é certeiro, aí é certeiro. Essas casas que o senhor tem de aluguel aí, pega duas delas só. Duas delas, duas dessas casas, oferece aos inquilinos num preço mais barato, eles pagam na agência, na caixa. Sei não, sei não, 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 né? A solução que pode desenrolar isso ligeiro é você pegar o seu carro e vender. Meu carro, é, meu carro, minhas coisas, né? É, agora aquela casa sua lá de Olinda sai mais fácil, ali tem mais, tem mais, 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 mais. Não, ali tá alugada, tem, olha, duas casas tá alugada que eu tô aprendendo com o senhor. Tem duas casas alugadas e o terreno também não vou vender não, porque o senhor tá falando merda da sua, agora o senhor tem mais que eu. O senhor disse que podia fazer as coisas, agora eu fico... Nem me lembro, Mané. Olha, Mané, julga tudo, olha, se tu não tivesse com esse teu amigo teu, tivesse visto esse negócio, eu não tinha nem me lembrado disso com a minha cabeça, Mané, olha. Eu vou dar um jeito, eu vou ter que arrumar alguma solução pra arrumar esse dinheiro, não sei o que eu faço não. Mané, 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 quando esse coisa falar, todo dia, só depois não atende nem o telefone dele, Mané. Já sei, vovô. Todo dia, olha, eu já sei. Depois eu falo com tu, depois eu falo com tu e pronto. Eu tive uma ideia boa aqui agora, mas aí é uma parada que é um... É, olha. A gente, a gente pode fazer uns filmes aí. Filmes? É, agora eu boto o senhor no meio também pra me ajudar. Filme de que, Mané? Filme de que? Filme adulto, pô. Filme adulto. É? Filme adulto é de quem? É de quem? Filme erótico, pô. Filme erótico. Eu vou estar falando já direto aqui pra tu. Erótico é de quem? De, 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 de nua? Ficar nua? Filme adulto, vovô. Isso tá... Filme adulto é... É... Filmar como se fosse a gente fazendo amor. Você vai te lascar pra lá, filho de rapariga. Aí eu vou fazer... Olha. Tu me respeita. Filme de rapariga. Tu me respeita que eu quero que eu fuzine. Vovô. Tu tá passando com respeito demais que eu fuzine. Mas isso não, vovô. Ei, 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 ei. Tu me respeita que eu fuzine. Vovô, isso... Tu me respeita que eu fuzine. Vovô, isso na Europa é o maior sucesso, vovô. Mas vai de bola lá pra Europa. Vai de bola lá pra Europa. Eu mesmo não vou fazer minhas sapatinhas não. Eu mesmo tenho meu respeito. Vovô, vou, vou, vou. Vou pegar um cabajoba assim feito eu. Acunhando no velho. Vai. Vai. É o que, mande. Vai. 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 Ai. 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 Que porra de Deus. Ai, vovô. Ai. É bom que os vizinhos escutem. É bom que todos os vizinhos escutem. Que coisa mais feia até o choro. O choro é safado, papai. É sério, vovô. Ei, ei, ei. É sério. É sério mesmo. É sério mesmo. Ei. Em cem mil euros a gente ganhava. Que é em euro. Euro é cinco vezes mais. Uns quinhentos mil reais. Se o senhor quiser, eu boto a sua cena. O senhor fazendo com as mulheres. Não quer não, mano. Quer não. Aí como é que vai ficar a minha família, mano? Vovô, vovô. Vovô. Isso aí. Isso aí é de boa. A gente faz umas cinco cenas. Na última cena é bom. Não quer não. Vai te lascar a palavra. Na última cena a gente faz junto aí tu, pô. Oxe. Sempre tem água gelada. Cadê a porra da água? Cadê não, mano? Vai te lascar a palavra. Ei, ei, ei. Faz um favor para mim. Vem cá. Ei, vem cá. Vem cá. Faz um favor para mim. Tu tem aquelas garrafas retornáveis aí. Da Coca-Cola. Garrafa. Que eu vou ali no mercado. Que eu vou comprar uma coquinha. O senhor, o senhor fala o seguinte. Aquela garrafa retornável. Só deve ter aí. Que eu já vim umas duas vezes já. Acho que tem lá dentro. Esse só tem aí. Por favor. Acho que tem lá dentro. O que? Vai comprar a Coca-Cola? Eu vou, querido. Quer outra? Ah, mas daquela já dá para nós. Pega. Vai dividir. Olha. Está daquele biscoito, Pelécio? Vai lá para o biscoito? Quer um daquele biscoitinho? Qual? Daquele redondinho? Daquele assim? Polvilho ou é rosquinha? Daquele rosquinha, rosquinha do redondinho? Ah, trago, trago. Tá. O cara, a gente não paga. Eu só lembro. Retornável, isso. Ah, trago. Eu acho que eu tenho agora aqui, porra. Cadê, porra? Demora da porra. Eu não vou fazer. Oxi. Dá grande, não dá? É, é. Entendeu? Posso passar com o seu chapéu? Está chovendo. Agora, tem cuidado, bicho. Tem cuidado. Não vai, 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 vai. Cuidado do meu chapéu, bicho, porra. Não, porque está chovendo. Não. Oxi, o que é isso, porra? Olha aí. Isso não é retornável, não. Isso é garrafa normal. Retornável é uma que é diferente, que a tampa é verde. Coitinho. Tu pega ela, tu lava ela e bota a outra e bota aí dentro. É melhor trazer a outra, porque retornável é mais barato. Ele só bota o líquido aqui dentro, bicho. É. Mas tu abria essa e botava a outra dentro e coisava. Você toma essa porra? Isso. É. Olha, lá em Lani, lá em Lani. Pode trazer lá, que ela deixa eu trazer. Deixa eu trazer. Está no seu nome? Lani é lá no mercado de Lani. Isso. Lani. 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 Lani é bacana. Lani. 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 A CIDADE NO BRASIL